Música Láia Moura Proteção, Nema Desconhecido, Estraga Difícil, Rússia Escola Equivalência e a Vila Nova Balcal Depois de estabelecimento Centro Comunitário Aprendizagem Balcal Estou agora lá em Moura Proteção, onde foi o espaço que é desconhecido, está mais livre, onde estraga vidro janela no Odamata Presidente Centro Comunitário Aprendizagem Balcal, Hipólito Simenez sente triste o acontecimento no Rússia do Ministério da Educação, a Tuhadia Moura Proteção A Moura Proteção, Nema Desconhecido, Nema Desconhecido A Moura Proteção, Nema Desconhecido, Nema Desconhecido, Nema Desconhecido A Moura Proteção, Nema Desconhecido, 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 Nema Desconhecido via o plainte, então a gente vai ajudar a fazer o prédio. Mas o atualmente não tem uma forma nenhuma? Todas as coisas foram atuais para que seja utilizado, em fase 4, em fase 5 e em fase 3. Então você já fez o prédio? Então antes, ele também foi feito o prédio. Sim, sim. Estudante Roque de Jesus da Costa senti triste o condição escolarne, tamba foi impacto no processo ensino aprendizagem. Centro Comunitário Aprendizagem Baukau resiste estudante basic hito nulo. No total professor, Hamoto Cunanghito Feliciano Venansi Belo, XMN. Centro Comunitário Aprendizagem Baukau.